Olha só, agora vamos falar sobre vacinação. Vacinação contra o Covid-19 em Montes Claros, hein? Nessa semana teve avanço na faixa etária pra quem tem mais aí de 61 anos. E olha só que bacana, a imunização, né? Ele está contando aí a partir de hoje com mais um ponto de aplicação das doses que será aí dedicado aos pedestres. O nosso Factual Man, Rafael Bicalho, traz mais informações. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Donovais. É isso mesmo. Eu estou aqui na Praça de Esportes onde está acontecendo uma novidade a respeito da vacinação da Covid-19. Nós vamos falar sobre este assunto. Eu estou aqui com a Secretária de Saúde de Montes Claros, a Dulce Pimenta. Primeiro vamos começar falando, né, Dulce, sobre o avanço da vacinação em Montes Claros com a nova faixa etária. Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Donovais. Boa tarde a todos que estão nos escutando. Pois é, Montes Claros ampliou aí a faixa etária para imunização, para a vacinação do Covid-19. aqui no nosso município. Desde ontem, nós iniciamos com um grupo acima de 61 anos. Então, todos aqueles que tiverem acima de 61 anos, independente se já tiver 70, 69, não vacinaram ainda da primeira dose, pode procurar qualquer um dos pontos de vacinação no município para que possa ser imunizado. Bom, depois da faixa etária de 60 anos, né, a partir de semana que vem, provavelmente, qual que é o próximo passo? Pelo Plano Nacional de Imunização e também pelo decreto do prefeito, logo depois que terminarmos esse grupo já estabelecido acima de 60 anos, iniciaremos a imunização das pessoas portadoras de comorbidade. Lembrando que, cada vez mais, aumenta-se a faixa etária, cada vez que a gente baixa a faixa etária, a gente aumenta o público-alvo. O número de pessoas é cada vez maior. Por isso que, cada vez mais, estamos ampliando pontos de vacinação. Temos, além de todas as salas de vacina no município, o prefeito também abriu sala de vacina nos dois shoppings, abriu um drive que está com um movimento muito grande, porém, no drive só são vacinados aqueles que vão com algum veículo, ou que vão de carro, bicicleta e moto. E ficou aí, muitas pessoas, às vezes, pegavam ônibus, iam até o drive, chegavam lá a pé, porque queriam ser vacinados em outro ponto de vacinação. Por isso que foi aberto, foi ampliado aqui na Praça de Esportes. O ginásio já estava pronto, reformado, a estrutura toda pronta. Abrimos aqui moradores de Montes Claros, de qualquer ponto da cidade, pode vir. Aqui nós temos um ponto de apoio de ônibus muito grande. Então, este aqui vai ser um ponto para vacinação para aqueles que vêm a pé ou de ônibus, vão ser vacinados aqui, vão receber senha de forma segura, com distanciamento, todas as medidas de proteção, e aqui vão ser chamados de forma organizada para serem vacinados. É uma estratégia a mais para que a gente possa fazer a vacinação de maneira segura para a nossa população. E também vai ser mais um ponto para a aplicação da segunda dose. Como é que tem sido essa procura aqui em Montes Claros? As pessoas estão atentas ao cartão de vacina? Sim, Montes Claros já vacinou, e mais de 50 mil pessoas com a primeira dose. E quase 20 mil pessoas com a segunda dose. A segunda dose ainda está em processo. Muitos que tomaram a AstraZeneca no final de janeiro, início de fevereiro, eles estão tomando a segunda dose agora, que são três meses depois. Isso para a vacina AstraZeneca. Para a Coronavac, não. A gente está vacinando aí de 15 a 28 dias já a segunda dose. Qualquer um desses pontos de vacinação aplicam a segunda dose. O que a gente coloca, sensibiliza a população, é que só estaremos imunizados se vacinarmos, se tomarmos as duas doses. É importante. Tomou a primeira dose, fique atento ao seu cartãozinho. Olha a data que foi registrada lá, a programação da segunda dose. Procure qualquer unidade de saúde. Procure aqui na Praça de Esportes. Quem sumiu o cartão não tem problema. Vai com documento pessoal, qualquer profissional de saúde. Acessa o sistema que é informatizado no computador. Olha lá. E lá está marcado qual foi a vacina que ele tomou e quando está programado a data da segunda dose. É importante. Vamos ficar atentos. Temos que tomar as duas doses para que a gente tenha a imunidade programada. Isso mesmo. Muito obrigado, Doris Pimenta, secretária de saúde de Montes Clássico, pelas informações. Então é isso. Vacina é esperança. É expectativa da volta da normalidade. É com você, Edu Novaes. É isso aí. Então vamos torcer para que todo mundo seja vacinado. Então, gente, é só esperar o seu momento, esperar a sua vez e correr para esse novo ponto também de vacinação. Agora para os pedestres. Então vamos torcer para que todo mundo leve a vacinadinha aí no braço, tá?